Barranco de Lado a Lado E furo pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo Uma brasa não é nada Quem está molhado de chuva Não tem medo de sereno Quem perdeu um grande amor Despreza é café pequeno Água quente é refresco Pra quem já bebeu fervendo Quem foi mordido de cobra Não tem medo de veneno A esteira é conforto Pra quem já viveu na estrada O lençol é cobertor Quem bateu o sino de Roma Não pode bater sincero Pra quem já enfrentou leão O touro bravo é bezerro É este o fim da picada Meu pagode não tem erro Quem cantou na grande guerra Não pode chorar no enterro Foi por boca de um baiano Que eu fiquei bem informado De um caos assombroso Que se deu no seu estado Morava em Vila Velha O grande acontecimento O grande acontecimento Por todos era esperado Porque faltava dois meses Para ser realizado Na igreja do lugar Seu casamento marcado Foi neste meio de tempo Que surgiu no povoado Causando diversos danos Um bicho desfigurado Tudo quanto não prestava Por ele era afindado Dizia ser lobisome Porque tinha atropelado A tal filha do prefeito Que voltava de um bailado A moça ficou doente Do grande susto levado Não comia nem dormia Em gritos desesperados Dizia que estava vendo Aquele vulto a seu lado Três doutor em volta dela Não achavam o resultado O seu noivo não sabia Porque tinha viajado O prefeito aborrecido Combinou com o delegado Formarão uma quadrilha De boiadeiro e soldado Regulava a meia-noite Estava tudo preparado Dali a pouco aquela fera Pulava dando o invado Por se ver numa prisão De quatro laços trançados No tronco de uma paineira Ele pousou amarrado Quando foi no outro dia Foram ver o resultado Uns gritava de pavor Outros caia desmaiado Por ver que aquela fera Em gente tinha virado E a pessoa que ali estava Toda nua envergonhado Era o noivo de Suzana O filho do delegado Vou buscar lá no Rio Grande Minha China prometida Amanhã de madrugada Eu estarei de partida Não posso viver ausente Da minha prenda querida Pois sem ela não consigo Ser feliz na minha vida No meu bingo marchador Vou chegar abrindo ala Vou buscar minha gaúcha Pra ver se a saudade exala Para minha garantia Se alguém me pisar no pala Vou levando meu revólver Cinturão cheio de bala Caúcho que tem amor Não tem medo do perigo Na garupa do meu pingo Quem eu amo vem comigo Sei que ela não me esquece Esquecê-la não consigo Quem ama sempre saudade E a saudade é um castigo Estou sentindo no peito Coração batendo aflito Sospirando noite e dia Porque vivo tão solito Estou mesmo decidido Buscar minha companheira Ela terá que ser minha Mesmo que seus pais não queiram Minha linda garça branca Do varjão do sul de Minas Que voa cortando espaço Cruzando verdes campinas Vai dizer a minha amada Que a paixão me domina Ela será meu tesouro Ou talvez minha ruína O assunto desse amor Trago sempre na surdina Só meu coração que sabe Que a morena me fascina Sei também que ela me ama Desde o tempo de menina Só não me caso com ela Se não for a minha sina Essa mineira que eu digo Mudou pro norte de Minas Numa cidade distante Que se chama Diamantina Tem os cabelos compridos E um olhar que fascina Seus olhos são dois faróis Que a minha vida ilumina Ai, ai A saudade mata a gente Quando a paixão predomina Eu tenho quase morrido Por gostar desta menina Esta dor que me persegue Já nem sei quando termina Se eu não realizar meu sonho Adeus estado de Minas Se eu não realizar o sonho Se eu não realizar o sonho É a minha vida Eu espero que seja Vechando 4.004 José Carpinteiro, velhinho prebeu Enquanto em coro os anjos cantavam As glórias louvavam ao Filho de Deus No mês de dezembro, no clarear o dia No lar de Maria, o anjo desceu Dia de Natal, ao mando do céu O anjo Gabriel, ontem te anuncia Que vinha ao mundo, Jesus querido Deus tinha escolhido aquela moradia O casal feliz, de joelho no chão Com dedicação, o anjo dizia Foi Deus quem mandou Eu vi lhe dizer Jesus vai nascer Nessa estribaria E à meia-noite um galo cantou No céu apontou Um grande clarão Os sinos tocando Ao mundo anuncia A estrela da guia Na imensidão Para noticiar Ao santos pastor E o criador Da geração Que lá em Belém Já tinha nascido O eterno e querido Jesus da salvação Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo Vivia judiado Mariazinha Menina rica E o pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino preparou pros dois Porque um do outro ficou enamorado Maria dizia Zezinho eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser teu amado O pai de Maria Um sujeito malvado Cismou de dar fim No amor das crianças Pegou um chicote De tala bem larga Falou pro Zezinho No coro tu danças A minha filha É menina rica Está nas alturas Você não alcança Moleque atrevido Cachorro sem dono Pegue teus trapos E faça mudança Zezinho recebe Um golpe profundo E some no mundo Cheio de esperança Antes da partida Zezinho escondido Procuro Maria Falou deste jeito Existe um bom Deus Que está nas alturas Ele é bom demais Faz tudo perfeito Sou um caboclinho De sangue nas veias Enfrento lança E quebro no peito Querida Maria Você vai ser minha De agora em diante Meu plano está feito Se um dia eu brigarem Você se casar No altar estarei Pra ser tudo desfeito Passaram dez anos Correram depressa Maria solteira Zezinho solteiro O pai de Maria Um sujeito ambicioso Arrumou pra filha Por ser interesseiro Um velho careca Feio e barrigudo Mas dono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Detestava o velho Queria o Zezinho Seu amor primeiro Mas o casamento Já estava marcado Pra ser realizado No mês de janeiro Chegou o grande dia Do casamento Maria de branco Estava divina Bastante capangas E guardas armado Cercava a igreja Guardava a menina Zezinho amoitado Esperava no altar Fugiu com Maria E sumiu na sordina O Zezinho deu Um golpe de mestre Só mesmo eu contando Ninguém imagina Lá na igreja Ninguém desconfiava Que o Zezinho Estava dentro Da batina Tive lendo no romance De um casal de namorado De Rosinha e Catimbal Dois jovens apaixonados Rosinha, família rica Catimbal eram coitado Capataz e uma fazenda Mais trabalhador honrado Adomava burro brabo No laço era respeitado Um caboclo destimido Ai por tudo Era admirado Catimbal encontrou Rosinha lá no arto Do espigão Por se ver os dois Sozinho Quis proveitar da ocasião Catimbal pediu um beijo Rosinha disse que não Ela bem tava querendo Mas não deu demonstração De tanto que ele insistiu Ela deu uma decisão Vamos deixar pra outro dia Ai para as festas Passar esses cinco meses Chegou a espera do dia Rosinha tava mais linda Como uma flor parecia A festa tava animada Todos com grande alegria Quando o pai de rosa veio Perguntando quem queria Mostra a ciência no laço Pra lá salvo e ventania E os vaqueiro amedrontado Ai todos eles se escondiam Chamar então Catimbal Mas ele não atendeu Rosinha disse Meu bem Vá fazer o pedido meu Catimbal é corajoso Mas nessa hora Tremeu Ai Depois de um sorriso Amargo pra Rosinha Respondeu Eu vou laçar esse touro Pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero beijo Ai que você me prometeu Catimbal mais que depressa No seu bragado amuntou Chegou a espora no macho E a laçada ele aprontou A laçada foi certeira Que o povo se admirou Catimbal foi infeliz O bragado se atrapalhou O laço fez uma vorta No seu pescoço enrolou Com o pialo que o boi deu Sua cabeça decepou Trouxeram a espora Trouxeram a cabeça dele Rosinha nela pegou Chorando desesperada Desse jeito ela falou Catimbal promete um beijo Receba agora eu te dou Ai Na boca do seu amado Tristemente ela beijou Este é fim de uma história Dando provas que se amou Rosinha e catimbal Ai que a morte separou Foi naquele dia de corpo de Deus Recebi uma carta que me ofendeu Portador que trouxe foi quem mesmo leu O povo queria ver o encontro meu Com este campeão que apareceu Chegou esse dia O tempo escureceu Trovejou bastante Mas não choveu Logo meu colega compareceu Pra cumprir o contrato que prometeu Cheguemos na festa que o portão bateu O festeiro alegre me a recebeu Lá pra dentro estavam os amigos seus Já veio uma pinga Já veio uma pinga tudo ali bebeu Que dirá campeão Que dirá campeão Para quebra eu Primeira moda foi pra dizer adeus Primeira moda foi pra dizer adeus Chegou esse dia Que dirá campeão Relogios que nós não mereceu O próprio festeiro já me protegeu Cantei outra moda, não me respondeu E aqueles campeões já se encolheu Nem pra fina viola não se atreveu Chegou meia-noite, o relógio bateu O campeão dali desapareceu Que estava perdido, reconheceu Só nós dois cantando que amanheceu Para trabalhar meu peito não deu Mas pra fazer moda apostou, perdeu Gato de três cores ainda não nasceu Que dirá campeão para quebra ele É no pé Viola minha viola, cavalete do pau preto Morro com você nos braços De joelho lhe prometo Viola minha viola, de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela O quadro da Santa Ceia Doze apóstolos tem Minha viola não é santa Tem doze cordas também Doze meses tem o ano Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite Esta noite é de alegria Esta viola divina Já me deu o que eu queria Não aprendi fazer guerra Na escola de cantoria Fazer guerra é muito fácil Quero ver fazer poesia Com esta viola divina Um pedido vou fazer Para Deus matar a morte Pro cantador não morrer Enquanto insistir viola Cantador tem que viver Até no ano dois mil Se uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não parou de tini O cantador sem viola Na carreira nada tem Minha viola é divina Das mãos de Deus é que vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também